SEGA Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Unleashed! Jak to robiłem dotychczas, w sensie, no może tam, powiedzmy, że kanonicznie, jakkolwiek można nazwać kanonikę Sonika, i powiedziałem, nie, pierdziele, nie chce mi się robić, zrobię po prostu grę tak jak chcę, tak jak mi się chce ją zrobić, jaką mi się chce zrobić, i stwierdziłem sobie, że z powrotem do Let's Play, zrobię sobie Unleashed, tak na odświeżenie po prostu, jakaś nowa gra, a nie po prostu, kontynuowanie już jakiegoś starygo Let's Playa, i od razu tutaj też muszę powiedzieć, że spokojnie, battle kiedyś tam skończę, i Let's Play z Ratchet & Clank, Tolls of Destruction, też nie jest zawieszony, a nic, więc spokojnie, i nie pamiętam co dalej, co jeszcze robiłem zaraz tutaj, ale, na razie chcę się skupić, że Sonic i Ratchet, tak na dobry, na dobry początek, o, tak to nazwijmy, a na razie, od razu też mówię, bo to też jest dosyć, bardzo ważna rzecz, nie będę tłumaczył w postprodukcji gry, nie będę wydawał napisów, ani nic, to wystąpił bądź połączenia, thanks, nie będę robił tłumaczeń, bo mi się nie chce, przez, i zajmowało to dla mnie za dużo czasu, więc bym się nie chciało po prostu, a, więc po prostu, dla tych, co nie znają języka angielskiego, to po prostu będę to wyjaśniał po napisach, po cut-syncach, co się akurat działo, więc, zacznijmy, tą, jakże, overrated grę, a, mam DLC, tak naprawdę, więc no, mhm Mãe! 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 Faiar! 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 Ah... GAAAHH! Uh-oh! Tanika! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! GAAAH! Oh! Oh! It's Sonic! I'm... I'm sorry. R-really! Look, go easy on me! I'll turn over a new leaf, I swear! Just give me a chance! Well, this is new. Showing remorse, Eggman? If you played nice, I wouldn't have to break all your toys. Got you! What? GAAAH! 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 Oh, I've waited a long time for this. GAAAH! Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Needs a harness its power. Eggmanland will finally come to be! You've really... gone and done it this time, Eggman. Ah, Sonic. That's a good look for you. Festive. So long, friend. Let's go. A CIDADE NOVA 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 O monstro? Parece que as coisas se tornaram bastante mal. Sim, olha os olhos. E os olhos. Qual é o seu nome, de qualquer forma? Eu sou Sonic. Sonic o Hedgehog. E você é? O que é meu nome? Ah! Não sei! Não me lembro! O que? Você esqueceu quem você é? Sim. Eu me lembro de algo caindo do céu... E tudo vai todo branco. E depois nada. Eu não me lembro de alguma coisa depois disso. Uh-oh. Eu caí de ele? Oh, cara! O que eu vou fazer? O que eu não posso fazer? Onde eu vou sair daqui? O que eu... Eu vou... Ei, não se preocupe. Eu vou te ajudar a voltar sua memória. Eu vou voltar? Realmente? Você quer dizer isso? Absolutamente. Eu tenho certeza que vamos encontrar alguém que conhece você quando olhamos. Oh, obrigada. Você é o melhor, Mr. Monster Guy... Eu quero dizer... Sonic, o Hedgehog. Héh FleetwoodC cadeia! Euoberto de membro... Euerdo de mana negócioрашiro. O que era isso? Esse foi incrível. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sonic the Hedgehog, Sonic the Warhawk. O que você acha que isso era tudo? O cabelo, os esmeralda e... E olhe o Esmeralda do Caos! Então... É isso que você normalmente parece? Sim, isso é o verdadeiro me. Ficou legal, hein? Onde você vai? Oh... Parece bom, não é? Aquele chocolate-chip-cream-sunday-supreme é a honra da cidade. O todo o mundo pode vir a deslizar, mas eles ainda irão para um sabor. Hum, hum, hum! Ei! O que são suas memórias? Ah... Chocolate-chip-sunday-supreme... Você disse isso! Aproveite-se, garoto! Satisfação garantizada! Se você não gostar, você ganha seu dinheiro. Ei! Oh... Eu amo! Hum, hum! Uau! Esse chip-chip-sunday-supreme é ótimo! Se você diz assim... Por que você me dê uma mão e ajudá-me para alguém que conhece você, Chip? Chip? Eu preciso te chamar de algo, não é? O que você acha? Sim! Chip! Chip! Eu amo! Hum! Agora, o que você diz que começamos a perguntar a ver se alguém aqui conhece você? Ok! Ok? O que você está? E por que eu não posso lembrar algo? Quem sou eu? E por que eu não posso lembrar algo? Saber que não vai... A ver se! Não está sem? Não está certo. Mas você vai me ouvir. Eu preciso dar um aqui, Patrícia. E aí? Como em? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Agora, eu sei. Eu sei. O meu nome. E aí? Nasceu? Ou seja? Eu sei. Eu sei. que é preciso fazer o brilho de sábado para fazer o brilho de sábado para fazer o brilho de sábado não é uma coisa legal e por isso é muito bom a gente preferiu a versão Wii e PS2 porque não é necessário a gente tem que fazer o brilho de sábado mas não é agora mas não é agora mas não é agora O que é isso? O que é isso? E aí? E aí? Jesteśmy tu para o gameplay. Trochę para a história. Mas estamos aqui para você. Mas os dialogos não nosem. Mas talvez não se mostram. Mantenha não... Mantenha... Mas não podemos solução. Na początku nos jogos não são desafios. Mas em muitas vezes O que é isso? O que é isso? E aí O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? O R na upgrade. Eee... I... I co jeszcze mam do powiedania? Że nie mogę się przyzwyczaić do bez upgrade'ów grania w ten gr... A, i Quick Time Eventy, bo... W tej erze... W 2008 Quick Time Eventy były w każdej grze i skazili sobie Adam też do... Sonika Quick Time Eventy. Niby to... Niby w teorii to pasuje do... Sonika Quick Time Eventy i tak dalej, ale... Eee... Na dobrą sprawę... To jest okropny pomysł. Nie wiem kto wpadł na taki pomysł. W sumie to pójdę, bo tu mogę iść. Czas i tak będę miał do dupy, bo bez upgrade'ów to na pewno nie umiem grać w ten gr... Ale... Aaaa... Można tak sobie... Ubawić się. Powiedzmy. Mmm... Więc... Więc... Co jeszcze? Eee... Ha ha ha... Już to... Nie ma... Przejdziemy sobie ten powiądark... No... No... Mówię... Na początku ta gra jest taka dosyć... Lamazarna bym powiedział... No... Więc... Za dużo to się dziać nie będzie, że tak powiem... Warhawk powiedziałbym, że bardziej jest przyjemny... Bo nie... 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 Nie ma zbyt... Znaczymy się... Znaczymy się... Nie wytrzymaj się... Może ta pamięć się... Znaczymy się... Coś jeszcze nie... Nie... Znaczymy... 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 Chaos... Control...